... tipos de fruta numa mesma árvore. Isso é possível com a técnica do enxerto. Para mostrar como fazer esse cruzamento, a nossa equipe visitou um sítio em Campina Grande do Sul, onde no mesmo pé tem limão rosa e laranja. A técnica do enxerto é comum em fruticultura. Quem planta árvores frutíferas para vender as frutas costuma promover, digamos assim, o casamento de espécies diferentes para garantir qualidade aos frutos. O enxerto ajuda a planta a se desenvolver, dá mais resistência a pragas, permite melhor absorção de água e de nutrientes e é fácil de fazer. O enxerto é feito do olho, né? Tem o olho da planta aqui, o brotinho. Isso, tem o brotinho, daí você pega um galinho novo, né? E daí parte o broto e põe ali e passa uma fita, né? Parte não é quebrar, faz um corte. Faz um cortezinho assim na casca, abre a casquinha do lado e põe a outra mudinha ali, né? O galinho, e daí pega a fita e embola bem e deixa ali. Durante aí uns 60 dias, 90 dias, ela já tá brotadinha, né? Depois só crescer e chegar ao ponto de produzir. Valmir explica que a técnica deve ser aplicada quando a árvore é nova, tem cerca de um ano, como esses pés de limão rosa que estão prontos para receber enxertos. A técnica prevê a poda do tronco da árvore original, chamada de cavalo, um ano depois. Se não, a chance de sobrevivência da planta é de apenas 5%. Com a poda, a árvore original não se desenvolve, mas o enxerto cresce forte. Aqui aconteceu uma situação diferente. A laranjeira sidra foi enxertada com limão rosa. E mesmo com a poda, os dois frutos apareceram na mesma árvore. No sítio, em Campina Grande do Sul, na região de Curitiba, a laranjeira e o limoeiro compartilham força de modo igual. A árvore adulta, hoje com 14 anos, tem 4 galhos produzindo laranja sidra e 3 produzindo limão rosa. É um caso raro. Dois tipos de fruta na mesma planta só é comum quando há mais de um enxerto. Normalmente, quando se enxerta uma planta, é enxertada uma variedade sobre outra. Ou seja, uma variedade que vai produzir frutos sobre uma variedade que vai produzir as raízes desta planta. Mas, por curiosidade ou até por um interesse diferenciado, pode-se enxertar outras variedades sobre o mesmo porta-enxerto. Então, temos casos de duas até três variedades sobre um mesmo porta-enxerto produzindo frutas. Para quem quiser experimentar a técnica, o professor de fruticultura faz uma ressalva. Não podemos ir muito longe e enxertar plantas que tenham um ciclo de desenvolvimento que não é compatível. Como uma laranja sobre uma maçã. Então, isso já não é possível. Mas, plantas que são próximas de desenvolvimento, a gente pode brincar um pouquinho e encontrar, então, variações não comuns nos pomares. E este funcionário da Universidade Federal do Paraná, que tem 20 anos de experiência com fruticultura, acrescenta uma última dica. Tem que ter o carinho com a planta também, né? Por quê? É, porque senão o enxerto não pega, né? Não desenvolve direito, tá muda, né? Daí não dá certo. Hoje, em Floresta, região de Maringá, tem a terceira cavalgada na trilha da floresta. Em Maripá, no oeste, a atração é a Festa das Orquídeas e do Peixe. Festa sertaneja e cavalgada do Homem do Campo, no distrito de Mandiocaba, região de Paranavaí. Exposição Nacional de Orquídeas, em São José dos Pinhais. E confira agora a Agenda para a Semana. Workshop de Turismo Rural, dias 3, 4 e 5 de setembro, em Poz do Iguaçu. Exposição e cursos sobre orquídeas em Jardim Alegre, de sexta a domingo. E começa amanhã a ExpoCOP, Exposição Agropecuária de Cornélio Procópio. Segue até domingo com shows, seminários e leilões. E logo depois do intervalo, uma receita com a cara do nosso litoral. Sorvete de creme com banana e calda de maracujá. E aí E aí